Olha aí, o Michael Félix tá ali, faz o lançamento, a cabeçada, Maílson! Janderson cabeceou, Maílson defendeu, ainda se chocou ali com a trave. Segura o goleiro do esporte. Olha o Michael Félix, viu muito bem a passagem ali nas costas do Patrick, a cabeçada. Maílson desviou e depois se chocou com a trave na chegada ali do Janderson pelo retrô. E o esporte vai chegando, bola de pé em pé até o Toró, pediu o Patrick, acionado o Patrick, no levantamento, pintou a cabeçada do Toró. Cabeceou pro chão, mas muito perto dele. Já autoriza o árbitro, vai pra bola Janderson, o desvio na cabeçada pra fora, Maílson Félix. Prensado ali pelo alto no desvio, o árbitro pega mais um escanteio, reveja aí o lance, ó. Maílson Félix com o marcão, a bola foi na rede por fora, mais uma chegada perigosa. É, pegou no marcão, né? Patrick, Toró, bola curta ali na devolução pro Patrick. Jairldo recupera, faz o lançamento, Cauê dominou, pegou mal, Cauê perde o gol pro retrô no último minuto do primeiro tempo. Que chance que teve o Cauê no domínio, ó. Na hora de bater, pegou mal demais na bola. E bateu ela direto pra fora. Fica com ela dominada, Júnior Tavares. Abertura com o Neilton. Pediu o Sander. Neilton bateu pro gol! Gol! Do esporte! Neilton! Na batida de fora da área que desviou na marcação. E veja aí o lance. Neilton na perna direita e a bola desviou no Delamore. Aí não deu pro goleiro Rodrigo. Tava indo pro lado, a bola foi pro outro. Bate o coração, rubro negro. Esporte na frente, 1x0. Bora, bata, 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 Legenda Adriana Zanotto